Vamos agora começar a nossa conversa com a doutora Renata Garcia Moreno, que é a delegada, titular da Delegacia Adjunta de Defraudações e Meio Ambiente. Doutora Renata, bem-vinda ao Conexão Itajubá, nas ondas da panorama. Bom dia. Bom dia, Otávio. Obrigada. Bom, vamos explicar o que é. É uma delegacia com uma formação nova, né? Adjunta de Defraudações e Meio Ambiente. Quais são as atribuições dessa delegacia? Então, houve uma mudança nas atribuições da antiga DAFDEMA. Quando eu cheguei, há quase dois meses, ela era também especializada em armamentos, tráfico de armas. Tráfico de armas não, é arma de fogo, né? Posse, porte legal de arma de fogo, crimes contra a administração pública. Mas houve uma mudança nas atribuições e agora a DAFDEMA, a Delegacia Adjunta de Defraudações e Meio Ambiente, ficou apenas com a parte de fraudes, estelionato e demais fraudes, e meio ambiente. E dentro dessas atribuições, qual a que dá mais trabalho? Bom, quando eu cheguei, há quase dois meses, a que deu mais trabalho foi o uso do documento falso, falsificação de documento público e o uso do documento falso. Tinha muitas prisões e flagrantes de pessoas que foram conduzidas utilizando CNHs falsos e choveu de ocorrências. Mas depois da prisão do principal alvo, que falsificava e comercializava aqui em Itajubá, aí diminuiu um pouco essas ocorrências. Ou seja, foi preso, isso eu lembro, foi preso um elemento que era o número um na confecção de documentos. Isso, um dos grandes responsáveis pela distribuição das carteiras falsificadas aqui em Itajubá. E depois que houve essa prisão, diminuiu consideravelmente nunca mais, pelo menos não chegou ao meu conhecimento, assim, novas ocorrências aqui em Itajubá, de uso do documento falso. Mas agora a prioridade são os crimes relacionados a estelionato, né, os vários golpes. Exatamente, que são os diversos golpes que continuam sendo... Quais são os golpes mais conhecidos, doutora Renata? Bom, os golpes mais comuns são aqueles que ocorrem por meio do telefone, né. Geralmente o cartão da pessoa é clonado, geralmente é assim, clonam o cartão de crédito e começam a efetuar compras, dívidas em nome daquela pessoa. Daí liga o SPC, o Serasa, cobrando, falando que o nome está negativado, e a pessoa, como assim, eu não tenho essa dívida, eu nunca estive em Itajubá, eu nunca fui nas Casas Bahia de Itajubá, nunca fui na Magazine Luiza de Itajubá, eu nem conheço Itajubá. Como assim? Então, pega de surpresa, né, a vítima, que por algum descuido deixou seu cartão ser clonado. Aonde esses cartões são clonados normalmente? Bom, essa é a grande pergunta. Geralmente tem algumas máquinas, né, que tem essa tecnologia de clonar o cartão, ou então a pessoa simplesmente fornece por descuido os dados pessoais, a senha, a agência e fazem, né, um clone do cartão de crédito. Mas é difícil de apurar também a autoria. O simples clone do cartão já é suficiente para que o golpista, ele consiga acessar a conta da pessoa e efetuar as compras? Sim, principalmente de ver a senha também, né, o CPF, a rede da pessoa. Eles dão um jeito, né? As pessoas geralmente por ignorância, não ter experiência de vida, ou até mesmo por ganância, acabam caindo nesse tipo de golpe, né. Como é que esse golpe que associa o cartão de crédito à ganância, como é que pode ser feito isso? Bom, não é bem a associação do cartão de crédito com a ganância, só dei um exemplo, que às vezes clona o cartão. Mas tem outros golpes também, muito comuns. Por exemplo, liga para a pessoa e fala que o filho foi sequestrado, ou que o pai sofreu um acidente. A pessoa, quando recebe esse tipo de telefonema, tem que respirar fundo, pedir um momento, por favor. Aí liga para o pai, liga para o filho, e para não cair nesse golpe, porque eles exigem um depósito, uma quantia de dinheiro para liberar a pessoa. Muitas vezes o infrator, ele está dentro do presídio, fazem esse tipo de crime, entendeu? E são crimes difíceis de apurar. Quer dizer, ele avisa um sequestro que não está ocorrendo. Ou um acidente que não ocorre. E a pessoa, naquele momento de desespero, nem procura ligar para um parente para saber, e acaba caindo no golpe. A mesma coisa no caso do banco. Às vezes recebe o telefonema do banco, do suposto banco, pedindo a confirmação dos dados cadastrais. Aí a pessoa inocente informa os dados. Só que o banco, o banco, essas lojas, Casas Bahia, Magazine, por exemplo, não tem costume de ficar ligando para os seus clientes, perguntando a confirmação dos dados cadastrais. Dados cadastrais não se passam por telefone. Não se passa nada de dado pessoal por telefone. Não se passa. E mesmo se, porventura, for mesmo algo sério, um lugar sério, pergunta assim, ah, está tudo bem, fala aí os dados que eu confirmo, para ver se é golpe. Porque se falar os dados corretos, pode ser que não seja golpe. Mas o ideal é não falar nada por telefone. Diz assim, vou aí pessoalmente. Pessoalmente. E resolve. Existe um tipo de golpe que é aplicado nas ruas, que pega as pessoas, assim, normalmente quando são aposentados, quando saem, assim, do banco, está com o bolso cheio. É verdade. E esses espertos são, assim, vamos dizer assim, precisos no bote na vítima. Sim. Como é que é esse golpe, doutora? Bom, eu conheço um muito famoso que é o golpe do bilhete premiado, né? A pessoa, o cara lá, diz bem assim, ah, estou com esse bilhete aqui, tenho esse prêmio a receber, só que eu preciso gentilmente voltar para a minha cidade, sei lá, Taubaté. E eu estou sem dinheiro, não posso ir no banco agora, tirar esse dinheiro, na loteria, enfim. Será que tem como, sem eu comprar esse bilhete? Você paga menos, menor, um valor menor? Aí a pessoa, assim, ludibriada, né? Pela vontade de conseguir dinheiro fácil. A ganância. A ganância, né? Aí cai na lábia e perde o dinheiro, e o bilhete não é premiado. Dentro da sua delegacia, quais são os golpes que estão aparecendo mais comuns? Bom, então... Relacionado ao estelionato. Compras, supostas compras efetuadas que a pessoa não fez, aí a empresa, a Casas Bahia, ou então o CA, o SPC e o Serasa ligam para a pessoa cobrando a dívida, que não existe, a pessoa fica desesperada e procura a delegacia para tomar as providências. E, basicamente, esse golpe e da clonagem de cartão, que também está associado a ele, porque a pessoa clona o cartão e começa a fazer compras, dívidas em nome daquela pessoa. Esses casos são os mais difíceis de apurar, porque a autoria é muito, assim, desconhecida. Tem que ter um procedimento muito difícil, quebra de sigilo bancário. É difícil chegar na autoria. Mas tem os casos, assim, que são mais fáceis. Por exemplo, o cara tem uma ex-esposa e a ex-esposa tem os dados pessoais dele. Então, começa a fazer compras em nome dele. Aí, nesse caso, é fácil saber que ela é a golpista. Isso é crime? Em tese, sim, né? Porque ela está obtendo para si uma vantagem ilícita em proveito, em prejuízo do ex-marido. Então, quer dizer, separou. Mas ela ficou com o cartão de crédito. Aí realiza as compras em nome do marido. E faz as compras... Com RG, CPF, cartão, senha, tudo do ex-marido. E as cobranças chegam em nome do ex-marido. Em tese, sim, a ex-pelionária, porque ela obtém para si um proveito, né? Uma vantagem ilícita em prejuízo do ex-marido. Então, minha amiga vingativa, isso é crime. Não vai tentando depenar o marido, entra naquelas lojas caras e fala assim, agora esse bandido vai me pagar. Isso. E ele rebenta com a conta bancária do sujeito. É crime. Também. Ele pode entrar, então, na justiça e falar assim, isso é um estelionato. Um 71, é estelionato. Tem também um caso muito comum que é passar cheque sem fundo, né? Com dolo de passar o cheque sem fundo, sem provisão de fundo, porque não existe o crime de estelionato na modalidade de cheque sem fundo na soma culposa, né? Quando a pessoa não sabe que não tem aquele saldo suficiente para saldar a dívida. E o outro também comum, que aparece, não é muito frequente, mas tem uns 5, 6 casos lá, é o estelionato na modalidade de expor de coisa alheia como se fosse própria. Por exemplo, eu vendo o terreno do meu pai. E passando como se fosse o proprietário daquele terreno. Quando, na verdade, o terreno não é meu, é do meu pai. Ah, isso também é crime. É crime, porque não existe herança de pessoa viva, né? O terreno é do pai, nesse caso, o exemplo. Então, se a pessoa vende, coloca no papel como se ele fosse o proprietário daquele terreno, quando, na verdade, é o pai, e o pai não sabe de nada, não autorizou, é crime. Existe também algum caso, doutora, em cima desse assunto, de um indivíduo que tem... o pai já morreu, a mãe morreu e tal, mas ele tem vários irmãos com quem ele tem que, vamos dizer assim, dividir essa herança. Ele vende um terreno, ok? Mas os outros irmãos não autorizaram isso. Isso é crime? É bom. Em tese, é. Mas também pode ser um lixo civil, tem que aferir com mais profundidade o dolo da pessoa. Mas, em tese, é sim, estelionato, porque ele está dispondo de coisa alheia, porque não é só dele, é dele e dos irmãos. Ele não falou nada com os irmãos. Em tese, sim, pode configurar o estelionato. Me dá o terreno, vem um outro lá de... Falei assim, não, esse terreno não é só dele, esse terreno é meu também. Então, ele está dispondo de coisa alheia, porque é da herança, né? Ok. Como se fosse dele. Voltando ao clone de cartão, doutora, como as pessoas podem fazer para evitar que seus cartões sejam clonados? Bom, primeiramente, não passar dados pessoais, por telefone ou até mesmo em lojas. Por exemplo, tem uma fila imensa na loja. O vendedor oferece, ah, se quiser eu posso ir lá e, para furar a fila, no caso, e passar a sua senha. Isso é um grande perigo, porque você não conhece a pessoa, se é honesta ou não, ela pode anotar a sua senha e sua agência, demais dados pessoais, RGCPF, e começar a fazer compras e dívidas em nome daquela pessoa. E o outro caso, que é difícil realmente, como é que acontece, são algumas máquinas que clonam cartões. Algumas máquinas, né, Lucas? Agora, como é que a gente faz, exatamente, para evitar essas máquinas, porque uma das coisas que uma vez eu conversei aqui, acho que foi com o doutor Filipe, ele falou assim, olha, se você vai fazer um pagamento com cartão, vá para junto da máquina. Vá junto de quem? Porque, às vezes, você dá o cartão, por exemplo, vai no posto de gasolina, você dá o cartão para o frentista e fica lá sentado, esperando. E ele disse assim, ele, seu cartão, não estou dizendo que no posto de gasolina vai acontecer isso. Não, claro, um exemplo. Peraí que eu vou passar em uma máquina lá dentro. Isso some com o teu cartão, volta. Isso, ou seja, ficar sempre próximo ao cartão é uma prevenção? Com certeza, mas também não deixa a pessoa totalmente isenta da possibilidade de sofrer esse tipo de crime, porque, às vezes, a tecnologia que clona o cartão é dentro da máquina, dentro, não tem como saber que está clonando. Entendi, entendi. É complicado. Aliás, até caixa eletrônico, isso pode acontecer, né? Pode acontecer também, mas na minha delegacia, pelo menos, não tem nenhum caso. Ainda não chegou nessa sofisticação aqui na região, né? Pelo menos não chegou a apurar com essa profundidade, não. Então está ótimo. Doutora Renata, olha, muito obrigado por ter vindo no nosso programa, né? Obrigado pelos esclarecimentos. Cita aí, gente, nós fizemos essa entrevista porque agora a grana está curta, né? O dinheiro está difícil, as coisas estão caras e, nessas horas, a ganância começa a falar alto, né? A necessidade do dinheiro pode descontrolar a pessoa, então você cuidado quando for abordado na rua, com o bilhete premiado, cuidado quando você receber um telefone, um telefonema e falar assim, olha, você ganhou assim, assim, mas você tem que depositar tanto na agência tal, né? Esse também não funciona? Nunca confiar nesse tipo de ligação porque é golpe. Ou então você ganhou um carro no SBT, né? Não existe isso, nada cai do céu fácil. É isso aí. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite, Otávio. Eu conversei com a doutora Renata Garcia Moreno, titulada Delegacia Adjunta de Defraudações e Meio Ambiente da 2ª DEPOL, cuja sede é em Itajubá.